Estou já à disposição do treinador, né? Já que a gente deu uma segurada aí, né? Com esses jogos aí, até pelos tempos que eu fiquei parado, né? Mas, graças a Deus aí, a gente já adquiriu e agora a gente está à disposição do professor. No começo da temporada sempre é um pouco complicado, né? Eu acho que a equipe está se conhecendo e daqui pra frente vai melhorar bastante, né? E a respeito a mim, eu acho que já estou já dentro de um padrão que exige, né? Mas eu acho que a gente vai adquirindo tudo isso com os jogos, né? A gente tem que esperar o professor aí, ver o que ele vai fazer e a gente tem que dar resposta aí todo dia pra gente conseguir alguma vaga com toda a sabedoria aí. A competição está bem, né? Porque você pode ver aí que tem jogos que estão surpreendendo, né? Então eu acho que daqui, eu acho que o primeiro turno aí, eu acho que vai ser muito competitivo, né? E vamos ver aí, a gente tem que fazer o dever de casa e buscar ponto fora pra gente chegar aí nas finais. E vencer o Ibituba é importante também porque já no próximo jogo é um clássico, né? Sempre é importante vencer todos os jogos, né? Principalmente dentro de casa, né? Então eu acho que quanto o Ibituba, né? Eu acho que a gente tem que fazer o máximo pra ganhar pra gente ir com mais confiança ainda pro clássico, né?